e conforme prometido aqui estou olha aqui ó a estrada aqui do buriti seco aqui ó esse sentido o sol forte ali e o outro aqui ó um pé de manga grande aqui no fundo a igrejinha aqui ó São Miguel Arcanjo comunidade do buriti seco conforme eu falei que eu vinha ia gravar aqui e foi reconstruída hoje ela é bem menor do lado um grande pé de árvore aqui também pé de tamburi e para muitos que não estão mais por aqui que estão em grandes centros grandes comunidades aí São Luís está em Teresina alguns em Manaus gente espalhada em São Paulo também muita gente por muito lugar e diferente e conforme o prometido eu falei que ia gravar um jeito melhor para todo mundo ver aqui como é que tá a igrejinha na comunidade do buriti seco todo mundo lembra recordando aí Pedro Alexandre e todos os irmãos que aqui moraram olha aqui ó o pé de tamburi aqui do lado aqui ó Lenivaldo trazendo fazendo você relembrar fazendo você curtir e sempre que a gente posta esses vídeos da gente muita gente da nossa região aqui toda deixa eu mostrar lá nas árvores lá da casa do seu Antônio muito bom reviver isso aqui mostrar para você do outro lado já que eu tive essa oportunidade mais uma vez eu trago e mostro para vocês que estão aí distante aí esse vídeo da comunidade aqui e da igrejinha onde tanta gente gente participava e sempre frequentava aqui com festejos e tudo mais encerro agradecendo quem gosta do vídeo compartilhar e curtir aqui nosso canal